É um canal! A Bela Campos do Jordão abriu espaço na última semana para a realização do Rodeio das Montanhas. A Bela Suíça Campos do Jordão deixou de lado um pouco sua sofisticação e abriu espaço para os peões de rodeio. Na semana passada, como parte das comemorações de aniversário da cidade, a Prefeitura Municipal realizou mais um rodeio da montanha. Estiveram presentes 90 peões de diversas cidades do Brasil. A festa do rodeio, como sempre, mostra um bonito espetáculo na abertura. Tem autoridades presentes, civis e militares e eclesiastes, com as suas permissões. Nós, que somos bons patriarcas, que somos, pelo respeito que temos da bandeira do Brasil. Eu convido todo o público em pé. A Bela Campos do Jordão O rodeio, como um grande evento que nós estamos fazendo, ele traz para Campos o maior de turistas da região como um todo. E o retorno é o retorno comercial. Hoje nós estamos com a cidade lotada numa época onde nós não tínhamos esse número de turistas na cidade. Eu acho que Campos do Jordão cresceu muito, tem muitos peões. E hoje a gente já está selecionando alguns peões que vivem do rodeio. Porque o rodeio hoje virou profissão. Em quatro dias os caras ganham um carro de 14 mil reais. Então, Campos do Jordão vem todos os peões para cá. Vem do interior de São Paulo. Está aí o campeão de barreiras do ano passado, o vice-campeão. Então, vê o nível da festa, porque tem carro. Onde tem carro, vem peão bom. A atração maior para o público é mesmo a hora das montarias. Alguns torcem para que o peão não caia. Outros querem ver mesmo são os tombos. Bateu para a cabeça e o galo. Boa noite. Vem acompanhando, é bom, é valente, linda, linda, linda. Sensacional, vai valente ali. Eu não sei, vou para a boa, garoto. Eu não sei, eu não sei. 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 Eu não sei, eu não sei, eu não sei. O campeão deste ano foi Jimaro Lopes, de Atibaia, que levou um carro zero quilômetro. Eu não sei. Eu não sei. Obrigado.